Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site, esme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CEMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número. 9165-8345. 9165-8345. 10165-8345. Muito bem pessoal, continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui novamente para apresentar mais alguns ganhadores do concurso do Baú de Memórias. E o primeiro ganhador de hoje, que eu vou ler o texto dele, é o Juan Diego Jatoti Lucas Pires, da escola Nelson Pereira Jorge, e ele estuda no quinto ano A. E ele conta um pouquinho sobre a história dos avós dele. Vamos conferir? É uma história incrível. A história dos meus avós. Primeiramente, só quero que vocês fiquem sabendo que somos índios caigangue. Os meus avós e bisavós são da aldeia indígena. Meus avós moram todos na aldeia, porque eles não se acostumaram a morar na cidade. Meus bisavós contaram para mim que eles moravam na cidade quando o cacique mudava. Bastante gente se mudava, e eles também, mas voltavam para a aldeia. O meu avô falou que é muito bom morar na aldeia, porque eles podem pescar e caçar. E lá, tem liberdade para as crianças brincarem. Meus avós têm uma casa de madeira. As minhas bisavós são índias guarani misturadas com caigangue. Elas sempre me ensinam a língua guarani. As línguas guarani e caigangue são diferentes. E elas sempre têm uma história para contar. Eu gosto muito deles. Tenho orgulho de ser indígena. Saí da aldeia com um aninho. E não me lembro como era morar lá. Mas eu sempre volto para visitar os meus parentes. Meu nome é Juan Diego Jatoti Lucas Pires. Sou indígena. Sou do quinto ano A. Meu nome indígena é Jatoti. Que legal a sua história, Juan! Adorei! Que bom que você valoriza a sua história e a história do seu povo. Parabéns! Essa história é da Cauane Gabriele Woutman. Da escola Maria Elvira lá de Guaragi. Vocês querem ouvir? Querem, né? A história se chama As Memórias do Vovô. Vamos lá? Hoje eu vou contar uma história que meu avô João, que tem 70 anos e mora em Guaragi, me contou há algum tempo. Vovô gosta muito de contar histórias. E é muito bom ouvi-lo. Sua história começa na tarde de uma sexta-feira de agosto, há muito, muito tempo atrás. O dia estava nublado, o céu encoberto e o sol não apareceu. As vacas, lá ao longe, procuravam uma árvore naquele campo coberto para se abrigar. As galinhas se recolhiam a cada estrondo das trovoadas. Dentro do paiol, estavam o pequeno João e suas irmãzinhas, Maria e Olivia, brincando no monte de feijão que a família tinha acabado de recolher do terreiro, para não molhar com a chuva que anunciava sua chegada. Era um tempo de terra seca. Os rios pediam água, na verdade. Na verdade, todos pediam que a chuva chegasse logo. Ela era muito esperada. Quando chegava, era uma benção. Molhava a terra para mais uma nova plantação. Os rios cheios, tanques cheios de água, o suficiente para saciar a sede dos pobres animais usados todos os dias nas carroças. Nos arados e até mesmo no transporte, era algo em comum a todos da região. O que vovô João, Maria e Olivia não esperavam é que a chuva chegou com tanta força e o vento rodopiou as folhas, animais e árvores. Aquele paiol escuro, de repente, recebeu um raio de luz tão forte, capaz de jogar as crianças no chão. Vovô João recebeu aquela forte pancada na perna, Maria ficou desacordada, só Olivia escapou. Em poucos instantes, a tensão e o desespero tomaram conta daquela família. O pai das crianças, mais do que depressa, cavou um buraco e enterrou os corpos das crianças, deixando apenas a cabeça para fora. Costume dos antigos, como dizia o vovô, mania para tirar energia do corpo. A família se apegou em orações, mas aquele dia ficou marcado. O que era para ser mais um dia de trabalho e brincadeiras, terminou com a despedida da querida Maria. Vovô João conseguiu sobreviver. E hoje ele tem na lembrança aquele dia triste e escuro, que além de perder a irmã, também viu a casa da família destruída no temporal. Até hoje ele tem medo de raio e sempre nos aconselha a tomar cuidado. Que texto incrível! Esse foi o texto da Kawane, lá da escola Maria Elvira. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de ler e contar esse texto. Mais uma história vencedora do concurso Baú de Memórias para vocês. É o texto da Melissa Calva Machado, da escola São Jorge. E o nome do texto dela é A Voz Inspirações Guerreiras. Eu vou começar e eu espero que vocês gostem. Hoje viajei nas histórias de minha avó e ela me falou sobre a minha descendência. Começando com minha tataravó, Maria. Maria era o seu nome abrasileirado, pois ela era uma índia guerreira de cabelos negros como a noite. E sua linda pele cor de jambo. Minha avó diz que até os homens tinham medo de apanhar dela. Ela, minha tataravó, se casou com um francês. Agora eu sei de onde eu tirei a minha delicadeza. Minha bisavó era a Júlia. Ela era uma lavadeira. E olha que antigamente não tinha máquina de lavar. Muito menos que boa. Era tudo na mão mesmo. Meu biso faleceu, deixando-a com quatro filhos para cuidar e criar. A filha mais nova era minha avó. Mas isso já é outra história, né? A biso já lavou roupa até no quartel. Ela lavava na chuva, no sol, no frio. Ela também é uma guerreira. Lutou várias batalhas com suas roupas e o seu tanque. E conseguiu criar seus quatro filhos sozinha. Fazê-los crescer e criar suas famílias, mesmo com as mãos calejadas de tanto lavar. As bolhas das mãos se tornaram escudos para sobreviver. E dela surgiu minha avó Marley, outra guerreira. Minha avó não me contou muito sobre ela, mas eu sei que é uma grande guerreira. Ela me ama e está ao meu lado todos os momentos. E sempre mantém a família unida. Como eu tenho orgulho de ser descendente dessas guerreiras. Ter essa marca no sangue, na garra e na força. E essa história chegou ao fim. Que legal a história da Melissa. Ela contou um pouquinho sobre a ascendência dela. Eu amei contar essa história. Tomara que vocês também tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Vem aí, matemática. Olá, crianças! E aí, preparados para mais uma aula de matemática? E qual será que é o objetivo da nossa aula de hoje? Reconhecer ângulo associado à ideia de um movimento de giro ou mudança de direção. Então, vamos lá. Mas para nós começarmos essa aula de hoje, nós precisamos lembrar o que é ângulo. Os alunos do quinto ano lá já vão lembrar o que é ângulo, né? E os quartos também, porque eles já começaram no início do ano a ver. E a professora Annalise já deu aula aqui sobre isso. Então, vamos relembrar lá na telinha o que é ângulo? Ângulo. O que é ângulo? Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Você aprenderá que, para calculá-lo, mede-se a parte... Opa, desculpa! A abertura entre os lados e que a unidade de medida utilizada para isso é o grau. Então, vejam ali o desenho. A representação. As duas semirretas que estão partindo do mesmo ponto e ali aquele espaço em vermelho que é a abertura entre essas semirretas que nós damos o nome de ângulo. E ali o ângulo, a unidade de medida dele é o grau. Mas e o ângulo? Onde nós vemos o ângulo no nosso dia a dia? Vejam nessa próxima imagem. Vocês conseguem observar aqui medidas de ângulo? Conseguem ver ângulo nessas imagens? Na caixa de presente. Será que eu consigo ver ângulo? No relógio, na pipa, ali no livro, na bicicleta, na roda gigante. Vejam, lembrando que ângulo são duas semirretas. Então, se vocês observarem ali nos desenhos que estão apresentados, eu tenho duas ou mais semirretas, mas foca em duas. E a abertura entre elas é o ângulo. Então, ângulo está no nosso dia a dia, sim. E hoje nós vamos fazer algumas atividades para verificar esses ângulos, não é mesmo? A professora trouxe aqui para vocês uma tabela. O que nós iremos fazer com essa tabela? Nós vamos ali ver alguns ângulos, algumas medidas de ângulo. Para isso, a professora vai fazer com vocês uma dobradura. Então, olhem aqui. Eu tenho um círculo. Como nos exemplos que nós vimos lá da roda gigante, do relógio, do aro da bicicleta, do pneu da bicicleta ali, nós temos os ângulos. Então, nós vamos usar o círculo, que nele também tem o ângulo. Qual será o ângulo? Qual será a medida do ângulo do círculo? Do círculo, vejo, o círculo, se eu marcar um ponto inicial nele, e eu der uma volta medindo esse círculo inicial, inicio no zero. Se eu der uma volta medindo ali, esse meu círculo, ele tem uma medida de 360 graus. Lá na escola, vocês receberam no início do ano, os alunos do quarto e quinto ano, junto com o material didático de vocês, lá com o material que vocês usam na escola, essa reguinha aqui, que vocês perguntaram, professora, para que será que nós vamos usar isso? Essa reguinha, ela se chama-se transferidor. Vejam lá, o transferidor. E aqui tem as medidas que a professora acabou de falar para vocês. Mas vejam, eu tenho a medida de meio círculo. E essa medida de meio círculo, olhem ali. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ele inicia no zero ali, estão vendo? Inicia no zero. Vai dar essa volta e vai chegar no 180. 180, mas 180, porque eu tenho a medida de meio círculo. Mas se a professora aqui, prestei do coleguinha do lado ali, porque cada um recebeu uma. Olha, se eu juntar ali, os dois meios círculos que a professora tinha ali, formei um inteiro, o 180 de um com o 180 do outro, eu formei ali a medida inteira do círculo, que é, quanto é 180 mais 180? Isso mesmo, 360. Então, aqui nesse círculo, que eu tenho inteiro, se eu medir do ponto inicial até o final aqui, ele mede 360. E é isso que nós vamos completar na nossa tabelinha. Então, como a professora falou, nós vamos montar a tabela ali para voltar àquela ideia do objetivo da aula de hoje. A ideia de ângulo de giro. Quanto mesmo a professora falou, quantos graus tem? Do início, uma volta inteira? Isso, 360 graus. Mas por que será que na minha tabela pede a fração? Porque vocês vão ver que no círculo e em outros ângulos, nós conseguimos ver a fração que representa as partes ali, o ângulo. Se eu tenho uma volta inteira, ela está dividida? Não. Lembrando que na aula que a professora deu ontem lá, lembram de fração? Que fração são partes do inteiro? Partes divididas do inteiro? Está dividido alguma coisa esse círculo? Não. Então, aqui ele representa um inteiro. Então, o número um. Mas agora, se a professora pegar e dobrar, lembra que a pessoa falou que ia fazer uma dobradura? Agora, dobrar aqui, ó, ao meio esse círculo, quantos graus será que a professora vai ter? Eu dividi, não dividi? O meu inteiro, eu dividi ao meio. Quantos graus tinha o inteiro? 360. Quantos graus a professora falou que tem ali, ó, a metade? Quanto a professora disse? Isso! 180. Então, 180 graus. Vou colar a metade. Mas então, olha, a professora já está dizendo a metade. Qual fração representa a minha metade? E é mais, vocês estão muito espertos, isso mesmo. A metade é um meio. Então, eu já estou completando a minha tabela. Para completar outro espaço que falta, eu vou fazer mais uma dobradura. Vou dobrar já essa minha metade ao meio novamente. Olha lá. Dobrei ao meio novamente. Estão vendo agora? Olha. Qual será a medida em ângulos dessa minha parte que eu tenho aqui? Vejam. Se eu sobrepor aqui, ficou a metade de 180. Quanto que é 180 divididos por 2? A metade. Isso! É 90. 180 divididos por 2 é 90. A professora vai colar aqui a parte que representa. Olha lá. O 90. 90 graus. Mas e quando eu for representar essa fração? Qual é a parte? Que fração que representa essa parte de 90 graus? Olha se eu abrir. Se eu abrir aquela dobradura que a professora fez. Conseguem observar aqui em quantas partes estão divididas? Uma, duas, três, quatro. Conseguiram ver isso? Quatro partes. Então, eu só colei uma parte. 90 graus representa um quarto do meu círculo. Então, vamos colocar aqui um quarto. E o último espaço que a professora vai preencher com vocês ali. Vamos voltar na nossa dobradura? Lembra que nós dobramos ao meio. Novamente, ao meio. E novamente, nós vamos dividir o 90 pela metade. Quanto é 90 divididos por 2? Qual é a metade de 90? Olha lá. A professora trouxe já cortadinho para a gente colar lá. É o mesmo tamanho? É. Quanto é? Quem me diz aí de casa? Quanto é 90 divididos por 2? Isso! 45. Então, quantos graus mede essa parte que a professora colocou aqui? 40 e 5 graus. E na fração? Vamos abrir ali a dobradura para ver se a gente consegue... Vamos vincar bem aqui para aparecer essa marca. Quantas partes tem ali? Conseguem observar agora? Ó, vamos iniciar dessa daqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, esse inteiro está dividido em oito partes. Então, esse pedacinho que a professora colou aqui, que mede 45 graus, é uma parte do meu círculo dividido em oito. Então, um oitavo. Conseguiram ver isso? Conseguiram ver os ângulos aqui no meu círculo? Se eu fizer o giro da medida, se eu girar aqui a metade, eu consigo 180 graus. Se eu girar um quarto só desse meu círculo, eu tenho 90 graus. E se eu girar um oitavo do meu círculo para fazer, se eu medir só um oitavo dessa parte aqui, eu vou ter 45. Eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês observarem o grau. Vejam lá. É um círculo. Estão vendo lá que as professoras me ajudaram a fazer esse círculo? Eu trouxe para vocês verem agora. Todo círculo, para poder ter essa medida, ele tem que ter um ponto aqui, ó, central, para a gente poder medir. Então, nós temos ali o ponto central. A professora vai marcar bem o meinho com esse alfinete branco. Se eu dividir ao meio, vamos lembrar? Tem um ponto inicial. Olha lá. Tem um ponto inicial, certo? Se eu dividir esse ponto ali agora, ou zero, aqui eu posso dizer zero ou 360, porque ele inicia do zero. E para fazer a medida, quando fechar aqui essa soma, 360 graus, né? Então, do ponto inicial, do central, eu vou dividir ao meio, como eu fiz aqui, olha lá. Estou dividindo ao meio. Então, se aqui eu tenho 360, ou zero que eu iniciei, quando eu fizer aqui, ó, ao meio, dividir ao meio, na outra parte eu vou ter quanto? Quanto será que mede aqui? Metade? Voltem na tabelinha ali. A metade, se aqui iniciou no zero, a metade é 180. Ah, mas eu vou fazer agora essa divisão em quatro. Então, observem ali. Eu tenho a metade, certo? Vou dividir a outra metade aqui, ó. Então, se daqui até aqui, quantos graus será que a professora vai ter? Olha. Daqui até aqui. Qual será o grau que está representando, ó, daqui até aqui? Quanto será que girou, ó, daqui até aqui? Se aqui iniciava com zero, dividido aqui, olhem o desenho da tabela, qual que está semelhante? Isso, ao 90 graus. Então, aqui eu tenho 90. Girou o 180, e se eu girar mais um quarto, como representa essa divisão aqui, eu vou ter a outra medida. E agora, gente, eu já marquei o inicial, o 180, o 90. E agora, se eu dividir aqui, ó, o 90 ao meio, vamos fazer essa divisão, que tinha lá do um oitavo, o meu círculo dividido em oito? Marquei de um lado, vou marcar do outro. Certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, pra terminar essa divisão em oito. Olha lá. Aqui eu tenho agora as medidas de ângulos mais usadas, e o que vocês vão usar agora, do círculo, pra poder fazer esse giro. Lembrando, inicia no zero, e vai somando até completar o 360. E pra gente poder entender melhor essa marcação que a professora fez, olhem na telinha. Ali, a professora tem alguns círculos, certo? E tá pedindo, vocês vão me ajudar a completar qual é o ângulo que está marcando em cada um desses círculos. Vejam ali, o primeiro, não vamos, vamos voltar aqui agora no nosso círculo. Vejam lá comigo. Tá no centro, certo? O meu central ali. E ele tá marcando somente um pedacinho. Olha lá. Não é isso que tá marcando lá no exemplo de vocês? Quanto será que mede do inicial, o zero, até aqui? Olha, vamos verificar na tabela? Lembra quantas partes nós dividimos aqui? Eu tenho qual parte representando aqui? O 45 graus. Eu tenho só um oitavo desse pedaço. Então, lá no primeiro exemplo, voltando na telinha. Quantos graus será que eu tenho ali? Isso mesmo, 45. Ele andou mais ali um oitavo. 45 mais 45. Quanto será que eu tenho? 90. Olhem a representação agora aqui. Ele está indo de 45 em 45. Olha a representação na telinha. Eu tinha 45, dei um giro de mais 45. Observem aqui qual desenho que a professora ficou na mesa. O 45 mais o 45. Ele está girando em sentido horário ali pra vocês. Vejam. 45 mais 45. Fiquei agora com um quarto marcado. Que mede quanto? 90. Vamos continuar na telinha agora? Se ele está andando de 45 com mais 45, quanto será que está medindo o meu segundo ali? 90 mais 45? 135. O próximo? Olha lá, ele deu uma volta em... É, meia volta ali. Ele ficou com 180. 80. Deu mais ali, ele girou mais um oitavo ali. Mais 45 graus. 225. O próximo? 315. E pra completar essa volta seria quanto? 360. Isso mesmo. Então, olhem lá agora. Como será? Eu vou desafiar vocês. Vejam na telinha. Como é que pode ser esses ângulos que nós vimos ali? Esses ângulos que a professora mostrou. Lá no disco que mostrou aqui, nesse material que a professora fez preto ali, pra mostrar a divisão dos ângulos pra vocês. Cada um desses ângulos, eles têm um nome. Vejam lá. Quando o ângulo mede 90 graus, ele chama-se ângulo reto. Quando ele mede menos que 90 graus, ele chama-se ângulo agudo. E quando a medida dele é maior que 90 graus, eu chamo ele de obtuso. Vejam aqui, então, o que é isso que a professora acabou de falar pra vocês, esses nomes desses ângulos. Vejam nesse exemplo que a professora trouxe. Lembra que nós marcamos o ponto central, o ponto inicial. Um ângulo reto é quando ele mede quanto mesmo? 90 graus. Olha, lembra que tem aqui, o 90 graus é um ângulo reto? Ele tem aqui aquela marca, né, do ângulo reto? Tem um outro nome que ele disse ali, o ângulo agudo, que mede, ele é menor que 90 graus. Conseguem observar agora o ângulo agudo ali, menor que 90 graus? O que é ângulo mesmo? São duas semirretas que iniciam do mesmo ponto. Então, o ângulo é aqui, ó, o espaço, a abertura entre essas semirretas. E essa abertura que é menor que 90 graus, eu chamo de como? Ângulo agudo. E o outro tipo de ângulo ali, o obtuso, olha, duas semirretas que partiram do mesmo ponto ali, do ponto central, que tem um espaço maior que 90 graus, eu dou a ele o nome de ângulo, como era mesmo que a professora disse lá, ângulo obtuso. Isso mesmo. Então, esses eram os exemplos que a professora tinha para dar para vocês. Conseguiram visualizar ali o giro do ângulo? Então, eu tenho um desafio agora. Vamos ver lá na telinha? Bianca e suas amigas são patinadoras. Elas estão treinando diferentes giros. Observem ali. A menininha de vestido rosa. Vejam a seta vermelha, está indicando ali qual é o giro que ela está dando. A menininha de vestido azul está indicando ali, ó, o outro giro que ela está treinando. E a menininha de vestido verde ali, está dando um outro giro. Qual será que são esses, qual é o grau de giro que elas estão dando? Vejam ali. Ângela, dê um giro, dê um quarto de volta para a direita. Observem ali na telinha. Qual será que é a Ângela? Próximo ali. Bianca, dê um giro de meia volta. E a Alexandra, dê um giro de uma volta. Então, agora, o que eu quero saber de vocês com esse desafio? Quem é a Ângela? Quem é a Bianca? E quem é a Alexandra? Olhem lá. Então, agora, vocês em casa vão prestar bem atenção nas indicações. A Ângela, que deu um giro de um quarto de volta. Um quarto. Lembram lá o nosso 360 divididos por 4? Um quarto quer dizer que ela deu quanto? E a Bianca, dê um giro de meia volta. Meia volta, ela deu um giro de cento e oitenta. Meia volta. E a Ângela, dê uma volta inteira. Então, nós conseguimos ver ali quem será que é a primeira menininha de vestido rosa? Quem será que é a segunda ali? E quem será a terceira? Vejam que a primeira é a posição inicial dela. Ela está de frente. Ela girou o corpo dela ali e ficou em outra posição. A menininha de vestido azul é a posição inicial ali, onde ela está com aquele círculo vermelho que mostra o giro dela. Ela começou naquela posição e terminou na outra posição. E a menininha de vestido verde, ela iniciou naquela posição e terminou naquela outra. Então, olhando a posição que elas iniciaram e a posição que elas terminaram o giro, como será que eu vou descobrir ali? Quem será que é cada uma? Quem será que é a Ângela? Quem será que é a Bianca? Quem será que é a Alexandra? Quem será que é a primeira? Veja a posição inicial e a posição que ela terminou o giro. Alguém vai me dizer quem é ela? Isso é a Bianca. Vejam ali que a segunda menininha, ela começou e terminou na mesma posição. Vejam a posição que ela iniciou e a hora que ela terminou o giro, ela está na posição, na mesma posição. Qual giro será que ela deu ali? Quem será que é ela? Isso, a Bianca que ela deu uma volta... Ai, desculpa. É a Alexandra que ela deu uma volta inteira. E a terceira ali? Se já foi a Bianca e a Alexandra, quem é a próxima coleguinha? A Ângela. A Ângela iniciou ali naquela posição e deu um quarto de volta para a direita. Então, veja a posição inicial e a posição que ela terminou. Vamos ver agora aqui no exemplo que a professora tem com a posição. Então, vejam. A Ângela que deu um quarto de volta ali. Então, a Ângela, ela estava na posição inicial, certo? Olha lá, posição inicial e deu um quarto de volta. Veja, um quarto de volta. Conseguem observar aqui? Um quarto de volta? Qual é o ângulo que ela fez aqui? Olha, consigo observar que ela fez um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Então, ela iniciou e deu um quarto de volta para a direita. Quanto mesmo que a Alexandra fez lá? Ela iniciou na posição aqui zero, né? E ela deu o que mesmo, gente? Olha lá. Ela deu uma volta inteira. Uma volta inteira. Então, ela terminou na mesma posição, 360. E a nossa outra coleguinha, vamos voltar lá para ver qual era a mesma coleguinha? A Bianca, ela deu meia volta. Então, vejam. Ela iniciou na posição central e deu meia volta. Quanto que ela parou lá? Ela iniciou aqui e terminou aqui. Meia volta. Olha, como se eu tivesse dividido ao meio. Ela iniciou aqui no zero e deu meia volta. 180 graus. Conseguiram visualizar, gente? Conseguiram entender com esse desafio e os exemplos que a professora mostrou? Então, agora nós vamos ver a nossa tarefa. Olha lá a tarefa que vocês vão fazer. Observe o desenho que mostra um esquema de piscina onde Bruna está. Vejam ali o esquema do local que ela está. Onde ficam as boias, o trampolim, o chafariz e o tobogã. Veja a posição dela ali. A seta indica que Bruna está de frente para as boias. Se Bruna girar um quarto de volta à esquerda, quantos graus ela terá girando? E agora, ela estará de frente para qual objeto? É isso que vocês vão fazer. A posição inicial dela, ela vai dar ali quantos graus ela terá girando e qual objeto que ela vai ficar de frente. A próxima pergunta. A partir dessa nova posição, se ela girar 180 graus... Gente, observe ali, do lado do 180, tem uma bolinha. Vocês estão vendo? Essa bolinha aqui indica o graus. Para qual objeto ela estará olhando de frente? Então, veja, ela tinha uma posição inicial, girou, ficou de frente para outro. Agora, mais 180, ela vai ficar de frente para o quê? E qual o giro que falta para que ela chegue de novo de frente para as boias? Será que é 90 ou será que é 180? É essa a tarefa que vocês terão que fazer. Ah, eu tenho um recadinho para vocês. Lembra que a professora Analy sempre inicia as aulas dela corrigindo a tarefa do dia anterior? Ela continuará corrigindo. Mas vocês vão procurar lá na página dela, encontram na página que ela posta as atividades. E lá está a correção das tarefas. Porque hoje eu estou ensinando para vocês, mas eu sei que com todos esses exemplos, vocês vão fazer facinho essa tarefa. Certo, gente? Então, será que nós atingimos o nosso objetivo da aula de hoje? Reconhecer ângulo associado à ideia de um movimento de giro. Mudança de direção. Nós conseguimos ver, reconhecemos os ângulos ali fazendo a tabela? Reconhecemos. Quando nós fizemos aqui a representação em giro, nós conseguimos ver essa movimentação? Vimos a movimentação no corpo das menininhas ali fazendo a atividade? Vimos. E nós vimos também os tipos de ângulo, que era o agudo, o reto e o obtuso. Na tarefa, vocês vão reforçar o que nós fizemos na aula de hoje. Certo, gente? Então, até a próxima. Vem aí, ciências humanas. Bom dia, crianças. Tudo bem? Estamos, então, para mais uma manhã de aprendizagem. Hoje, o nosso objeto de conhecimento é mudanças no campo e na cidade. Vamos ao nosso objetivo? Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. Para nós entrarmos um pouquinho mais nesse assunto, nós trouxemos um enigma. Essa frase aqui, nós teremos que descobrir o que está escrito nela. Como que faremos isso? Aqui está o código. Para cada linha e cada número, corresponde uma sílaba ou uma letra. Então, vamos ver como funciona? Z5, eu encontro linha Z, número 5, a sílaba CO. Y2, o MO. O que vai formar? COMO. Muito bem. Agora, Y6, eu encontro a sílaba C. Y4, eu encontro o URA. O que será que vai formar? Será? Muito bem, Laura. A palavrinha será. Agora, continuando. Y5, eu encontro a letra A. Z1, vi, X3, dá. O que vai formar? Vida. Muito bem, Nicolas. A palavra vida. Agora, Z3, vamos ver? NO. Muito bem. X5, eu encontro o CAM. X1, eu encontro o PO. Vamos descobrir? CAM. Ótimo, Hudson. Apareceu a palavrinha CAMPO. Já estamos quase completando a nossa frase. Y1, eu encontro a letra E. X6, eu encontro a sílaba NA. E agora, X2, aparece a sílaba SI. X3, o DA. E Z4, o D. O que vai formar? Cidade profeta. Muito bem, Daniel. Cidade. E a nossa frase chegou ao seu fim. Vamos descobrir hoje, então, como será a vida no campo e na cidade. Então, eu convido vocês para ir sentadinho no seu sofá, na mesa, onde você está acompanhando a nossa aula, participar dessa belíssima viagem que nós vamos fazer, descobrindo, então, cada característica da vida na cidade e da vida no campo. Vamos lá? Vamos lá? Olhem a nossa vista do satélite da cidade de Ponta Grossa. Lembram lá na nossa aula de grandes cidades paranaenses? Olha o nosso núcleo urbano, representando a gema do ovo e toda a zona rural, que é o campo, representando a clara. Então, o nosso município, ele tem bem diferenciado essa concentração urbana e muitas áreas de campo. A cidade, ela é característica, então, desta concentração de pessoas e de serviços urbanos, como a gente pode ver essa imagem do centro. Aqui, nós temos, então, várias prestações de serviço, as lojas, as padarias, os bancos e também a circulação de pessoas. As casas nas cidades, elas também têm características próprias, como a maioria sendo delvenaria, ou seja, cimento e tijolo, diversos modelos, né? Nós podemos encontrar prédios nos bairros, podemos encontrar sobrados, casas, térreas. Percebam que a maioria do terreno, ele é todo construído, nós temos poucos quintais, poucas áreas verdes, é mais calçada e todo o terreno aproveitado. Todo esse processo de urbanização gerou a metropolização, ou seja, aqui no Paraná, nós podemos perceber isso em Curitiba. Notem que Curitiba está ali e várias cidades estão pertinho delas, que a gente nem percebe a diferença de limite. Está ali Pinhais, Araucária, Piracuara, Quatro Barras, sem distanciamento. Então, esse processo de metropolização aconteceu por essa grande concentração urbana. Aqui nós temos a vista aérea do nosso parque industrial. É no parque industrial que se concentra, então, a maioria das indústrias da nossa região. E aqui, então, toda a matéria-prima que vem do campo, na sua maioria, é processada, é industrializada, ou seja, beneficiada para retornar ao consumidor como um produto final, que depois a gente vai adquirir lá no mercado ou na loja, dependendo do que está sendo produzido. Aqui no parque industrial também, a presença de casas de moradia, ela é bem rara, porque é um espaço voltado para a industrialização. Nós temos, então, a Tetra Pak, que é uma indústria muito importante aqui na nossa cidade. Ela faz a embalagem longa-vida, que permite, então, que materiais, que aliás, que produtos perecíveis, como leite ou iogurte, eles durem mais tempo do que durava antigamente, por esse processo de industrialização. Nós podemos ver também aqui, agora, essa relação tão íntima entre o campo e a cidade. Nós vamos acompanhar o processamento do leite. Vocês sabem que, então, lá no campo, o gado leiteiro, no caso a vaca, ele é criado com todas as suas exigências, vacinas, alimentação, para que o leite possa ser retirado, então, deste animal. Após a retirada do leite, ele fica armazenado, então, na fazenda. Essa fazenda também, respeitando todas as normas da saúde, faz, então, esse resfriamento do leite e fica aguardando que esse leite seja, então, transferido para a indústria. Aqui nós já temos uma imagem, então, da vida no campo, porque, realmente, tudo esse processo requer muito espaço e muito preparo. Outro item fundamental entre essa relação de campo e cidade é o transporte. O transporte, então, ele é responsável por essa movimentação dos produtos, tanto os que vêm do campo para a cidade, quanto os que vão da cidade para o campo. Aqui é um transporte de leite que está acontecendo, então, esse caminhão, ele é todo preparado para transportar o leite, que, de lá da fazenda, está indo para a sua indústria de beneficiamento. Então, nessas imagens, são todas ali de Carambeí, bem próximo aqui de nossa, e é a Batavo. Então, aí dentro, esse leite que veio da fazenda vai ser processado, vai ser tratado, vai para o pacotinho, que depois a gente compra no mercado, e também dar origem a iogurte, queijo e tudo mais. Aí, quando ele estiver pronto, todo o leite, todos os seus derivados, o transporte também irá ser o responsável, então, para esse material chegar lá no mercado, lá no pequeno comércio, lá no nosso bairro, e também, muitas vezes, lá no campo, no comércio pequeno do campo. A cidade, então, ela é responsável, junto da prefeitura e todos os outros órgãos, pelos serviços básicos que nós precisamos para uma vida sadia e adequada. A Sanepar, então, que também se encontra aqui na nossa cidade, é a responsável pela distribuição da água, que sai lá bem facinho na nossa torneira, né? responsável, então, por todo esse abastecimento a todas as vilas daqui de Ponta Grossa. Muito fundamental também é a nossa energia elétrica. Nós temos várias subestações da Coppel, distribuídas aqui em nossa cidade, a prof. pegou uma, por exemplo, e, então, a partir dessas subestações, é que a energia elétrica, ela é distribuída para todos os bairros. Quanto maior cresce a cidade, maior é necessário, então, a distribuição de energia, né? Porque tudo hoje está ligado à energia. Celular, geladeira, TV, aquecedores, nesses frios que, né, acabam vindo. Também, nós podemos encontrar outros serviços que existem na cidade, inclusive que as pessoas do campo acabam tendo que vir para cá para poder usufruir. Nós podemos ter exemplos aí, a professora colocou um banco, né? Mas nós podemos colocar também os serviços de saúde, os grandes hospitais, as clínicas para exames, que tudo isso acaba se concentrando, então, nas cidades. Nós temos a caixa, mas também temos outros bancos à disposição. E, aqui, a professora trouxe só o shopping, mas vocês sabem que, então, a cidade, ela tem maiores pontos de lazer, como os teatros, né? É que, quando nós estávamos em quarentena, tínhamos vários espetáculos à disposição para o lazer de toda a família. Aqui, o shopping como um cinema, né, disponível na nossa cidade. A praça de alimentação, para um lanche. Então, é mais fácil o acesso, né? E diferente o lazer de quem mora na cidade. Nós podemos, agora, também, observar de cima um núcleo habitacional. Esse núcleo está aqui para vocês observarem bem de perto o quanto as casas são próximas na cidade. Porque, quando nós estivermos lá no campo, vocês vão notar que as distâncias são bem maiores quando se refere à zona rural. Então, vejam que é uma casinha ao lado da outra, todo o espaço do terreno ocupado. Claro que algumas ainda têm alguns pedacinhos de quintais, outras já fazem outros aumentos e calçadas. Então, fica todo o terreno ocupado. E bem próximo uma da outra. Aqui tem a vista do chão. Olha, percebam que é uma casinha bem próxima à outra. Existem, então, muito mais áreas calçadas, com mais aproveitamentos, né? E aquele detalhe da alvenaria que a professora já tinha dito para vocês. Normalmente, então, as casas são feitas e construídas, né? Com o tijolo e com o cimento. Nesses bairros, nós vamos também perceber a proximidade das escolas. Na maioria dos nossos bairros, a gente já tem uma escola disponível para que as crianças não precisem se deslocar tão longe para chegar na escola. Então, agora, conhecida todas as características da cidade, nós vamos conhecer com mais detalhes a vida no campo. Vamos? Para essa viagem ficar mais emocionante, nós vamos começar ela lá do espaço. Olhem bem como é lindo o nosso planeta. E agora, vamos fazer, então, a nossa trajetória até o campo. Notem que toda a nossa paisagem em volta já se modifica. Agora, eu percebo muito mais presente a paisagem natural. As árvores, a natureza, os campos, também a presença de plantação. E nós estamos, então, nos dirigindo ao distrito de Guaragi, bem próximo aqui de nossa cidade. Percebam que ele tem menos concentração urbana e muito mais área de campo, de plantação, de cultivo e de agricultura. Nas décadas de 70 e 80, houve um grande êxodo rural que o nosso país passou. Por quê? Porque surgiram, então, na agricultura, diversas fontes de melhoria do trabalho. Então, com isso, a população acaba indo para as cidades e deixando o campo, então, para mais mecanização na agricultura. Aqui nós estamos vendo o exemplo de uma casa no campo, que também é diferente da casa na cidade. Notem que as ruas, na maioria delas, não há asfalto. As casas possuem um grande quintal. São de madeira, quase que na sua maioria. E, normalmente, elas possuem, então, esses grandes terrenos. Aqui nós já estamos vendo o exemplo, então, da mecanização. Percebam que aquele trator está fazendo o serviço que antes era necessário muitas pessoas para fazer a colheita e fazer também todo o preparo do solo para o plantio. tanto para retirar essa planta que agora já está bem seca, no caso, ela já passou todo o seu tempo de vida e preparar esse solo para um novo plantio. Aqui um outro processo, também, da mecanização na agricultura. Percebam o tamanho do terreno. Antigamente, todo esse terreno seria preparado, então, por várias pessoas, várias mãos de obra. Porém, agora, o trator, a colheitadeira, o defensivo agrícola, ele acaba tomando o espaço, então, dessas pessoas que vieram procurar uma maior oportunidade de vida e melhor oportunidade de vida nas cidades. Então, tanto o trator quanto as colheitadeiras, elas facilitaram a agricultura, porém, teve esse percalço que, então, as pessoas acabam tendo que vir para a cidade para acharem uma melhor fonte de vida. Nós, na maioria do campo, todo o terreno, então, ele é voltado para as pequenas plantações. Nós podemos dar aí o exemplo da agricultura familiar. A agricultura familiar, então, seria o preparo desta plantação, desses produtos orgânicos, sem o uso do agrotóxico, que é tão necessário já nas grandes plantações. Então, ela acaba sendo uma rotina de toda a família. E toda essa produção também vem parar aqui na cidade, né? Nós conseguimos ver isso através das feiras, olhem, as pequenas hortas, os pomares, que vão trazer, então, as frutas da estação, a verdura, o alimento mais fresco e preparado mais naturalmente no solo. Notem todas aquelas características que a gente já conversava. As casas são bem distantes uma da outra e os terrenos são bem espaçosos. A criação de animais também está voltada, tanto para o consumo da família, quanto também para o comércio na cidade, ali mesmo, nesta localidade, e também como matéria-prima da industrialização. Aqui também, para vocês perceberem o tamanho do espaço que as pessoas no campo possuem para viver, bem diferente aqui de nós da cidade, que temos, então, uma casinha próxima à outra. Aqui nós estamos vendo algumas cabras ali que estão sendo criadas, né? Também podemos perceber aqui, ó, a presença do cavalo. Não que nós não encontremos cavalo aqui na nossa cidade, mas ele é muito mais utilizado, então, no campo, né? Como animal de carga, como transporte, porque ele é forte, né? E traz toda a diferença também para uma família que não tem muitos tratores e tudo mais, utilizam os animais de carga, então, para auxiliar essa plantação e esse cultivo. Aqui nós temos também a vaca, como um exemplo do animal criado bastante no campo, também para o consumo da família e como matéria-prima que a gente já viu. Aqui existem, então, as grandes fazendas. As grandes fazendas, elas possuem como proprietário poucas pessoas, né? Um único dono ou grandes empresas, ao contrário daquelas pequenas que nós víamos lá. Eles são chamados de latifúndios e estão, e são, né, responsáveis pela maioria da produção agrícola do nosso país. Essa produção agrícola, ela vai para a indústria, como matéria-prima, e também é exportada, né, para outros países que também farão o beneficiamento disso. Podemos, então, observar aqui, olha, o distanciamento, que a gente tanto conversa, né, para vocês entenderem que toda a paisagem do campo, ela é extremamente diferente, olha a presença de árvores, de maior espaço para campo, para brincadeira, e também as ruas que não são todas de asfalto. Vocês vão perceber que é uma rua apenas, que é normalmente a rua principal, ela é asfaltada, todas as outras, então, são de terra. E nós temos também a silvicultura, que são as áreas de reflorestamento. Esse reflorestamento, então, ele está sendo, hoje em dia, destinado à matéria-prima para as fábricas de móveis, fábricas de papel, então, o reflorestamento, agora, ele está sendo, também, cultivado nessas grandes fazendas, para que a madeira, então, seja retirada dessas áreas e não das áreas de paisagem natural, de mata preservada, como acontecia no nosso passado, antigamente. Então, também são grandes áreas de cultivo e muito utilizadas para madeira de casa, madeira de móveis, tantos papéis e tudo mais que nós precisamos para a nossa vivência. Aqui nós temos, também, o exemplo, então, dessa paisagem, lembrem lá que a professora falou, apenas essa rua principal, ela é asfaltada, e aqui nós temos, então, esse exemplo das grandes propriedades que a professora estava falando, ali estão, está sendo cultivado, né, esse produto, que irá para as indústrias, como matéria-prima, e também para exportação. São vários hectares de terras, então, destinados a esse cultivo. Essa fazenda, ela tem uma característica própria de muita mecanização na agricultura, ou seja, vários tratores, colheitadeiras e tudo mais, para poder ter essa grande produção. Percebam, então, que lá no campo, a escola rural, ela não consegue ficar pertinho de todo mundo, como acontece na cidade. Existem aquelas crianças que moram um pouco mais afastado, que vão precisar do transporte escolar, dependendo da região até do barco, né, se tiver alguma região de rio, e também o posto, olha, se você, né, precisar de alguma coisa de saúde, você vai encontrar, então, no distrito, o posto de saúde. Precisando de alguma coisa mais específica, temos que nos dirigir a cidade, então, para os grandes hospitais e para as clínicas de tratamento. E, para fechar todo esse nosso conhecimento, nós trouxemos aqui hoje a nossa maquete. Relembrando, então, vocês vão me ajudar aí, cada ponto e cada característica que a região de zona urbana e cidade possui, e a região de campo também. Então, lembrando lá do nosso vídeo, lembram o asfalto, então, na maioria das ruas das nossas cidades, que tem pouco, então, solo natural, né, as regiões de casa também, elas são bem aproveitadas, percebam aqui a presença, então, de prédios que a gente não via lá na nossa região de campo, as casas de alvenaria, todas construídas, aqui, a disposição, os serviços como o mercado, o posto de gasolina, e, lembram lá, que muito importante para a nossa ligação entre campo e cidade, eram os meios de transporte. Então, eles é que são responsáveis por toda essa circulação de mercadoria, tanto a que vem da cidade, lá para a pequena venda do campo, como aquela que vem do campo, para ser vendida aqui na cidade, ou levada, então, até as indústrias e matérias-primas. Aqui nós temos também a igreja e todos os outros serviços, como o correio, as áreas também de praça, né, que funcionam como o nosso, que servem como o nosso lazer e tudo mais. Agora, assim como o Guaragi, né, nós temos também, aqui, a presença do rio, passando, então, a ponte do rio, esse rio, no caso, podemos dizer que é o rio Tibagi, e vamos aqui, então, para essa demonstração do campo. Aqui, percebam, então, a agricultura familiar, o cultivo, né, das hortaliças, dos legumes, que depois podem ser consumidos por esta família e também vendidos lá na feira, aqui na nossa cidade. A presença, então, das casas, sendo a maioria delas construída por madeira, notem que aqui, ó, nós não vemos tanta presença de asfalto, é mais o solo natural, né, como ele se encontra. Aqui lembra uma fase, então, da mecanização da agricultura, com o nosso trator, lembrando lá que aquele, o êxodo rural que aconteceu nas décadas de 70 e 80, onde, pelo auxílio, então, desse maquinário, muitas pessoas acabaram perdendo a sua, o seu trabalho no campo e tendo que vir procurar novas oportunidades na cidade. Aqui, então, a criação de animais, que nós podemos ver também para o próprio consumo da família e também como matéria-prima depois que vai ser trabalhada lá na indústria. Os nossos pomares, né, com as frutas da estação, que também chegam até nós no mercado, na feira, e todo esse ambiente de paisagem natural que nós podemos observar, então, na zona rural. Eu convido vocês agora a tirar uma foto com o seu celular, celular da mamãe, da tia, da vovó, quem puder te emprestar, e registra aí aonde você mora. Qual região é? É região urbana? É região rural? Manda para nós, manda aqui nos comentários ou manda no nosso WhatsApp, que vocês já sabem, e estamos aguardando. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Espero que tenhamos tido, assim, um grande momento de aprendizagem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é professora Mayra, eu trabalho na Escola Aldo Bondi, e hoje a gente vai contar com a ajuda da professora Josiele, da Escola Cláudia Mascarenha, para a nossa aula de Educação Física. O tema da nossa aula hoje é esporte de rede e parede. Vocês lembram que a gente já teve uma aula aqui na TV de esporte de rede e parede? Então, hoje nós vamos fazer um outro esporte de rede e parede. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer o histórico, conhecer alguns fundamentos e algumas regras deste esporte. Então, para isso, a professora Josiele preparou um vídeo explicativo bem legal para vocês. Vamos assistir o vídeo? Esportes de rede e parede. São modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Eles têm algumas características em comum, como, por exemplo, a contagem em sets de jogo e não em tempo de jogo. E toda partida se inicia com o saque. Ou então, quando alguém faz um ponto, ela se reinicia com o saque. Alguns exemplos de esportes de rede e parede que utilizam raquetes. São o tênis de campo, o padel, o badminton, o squash. Existem ainda alguns esportes de rede e parede que não utilizam raquetes e utilizam as mãos, como o vôlei de areia, ou o vôleibol. Mas qual será o esporte que nós vamos trabalhar hoje? Vamos ver um vídeo? Acertou quem disse tênis de mesa. O tênis de mesa surgiu na Inglaterra no século XIX. Conta-se que ele deriva do tênis de campo. Como lá o inverno era muito rigoroso, as pessoas começaram a praticar o tênis em lugares fechados e sobre uma mesa. Eles utilizavam livros como redinha, rolhas como bolinha e até mesmo caixas de madeira como raquetes. As primeiras raquetes elas foram feitas de madeira, por isso elas faziam muito barulho. O objetivo do tênis de mesa é fazer com que a bolinha pingue no seu lado da mesa, passe por cima da redinha e pingue no lado do adversário, fazendo com que ele tenha dificuldade para rebater a bolinha. Ele pode ser praticado individualmente e também em duplas. Essas duplas podem ser masculinas, femininas ou mistas. Para praticar o esporte nós precisamos de raquete, bolinha, uma mesa e também uma redinha. Mas como eu seguro a raquete? Pode ser do modo clássico, onde eu consigo utilizar os dois lados da raquete ou então do modo caneta, onde eu utilizo apenas um lado da raquete. As raquetes oficiais possuem apenas duas cores de borracha, uma cor vermelha e uma cor preta. Uma partida de tênis de mesa é composta por sets. Cada set vai até 11 pontos. Caso haja um empate em 10 a 10, um dos jogadores precisa abrir dois pontos de vantagem para vencer daqueles sets. Normalmente, as competições têm entre 3 até 7 sets. O saque é o primeiro fundamento e a bolinha precisa ser lançada para cima na vertical e depois quicar na sua mesa e passar por cima da redinha até a mesa do adversário. Se a bolinha tocar na rede mas cair do lado do adversário, o ponto é jogado novamente. Nós dizemos que queimou o saque. mas se a bolinha ficar na redinha e bater na sua mesa o ponto é perdido. No tênis de mesa são dois saques para cada um independente de quem fez o ponto. Vamos para a nossa parte prática agora? Então, galera, já que vocês assistiram o vídeo e prestaram bem atenção no nosso aula de hoje é o tênis de mesa. O tênis de mesa é um esporte de rede e parede. Então, só para relembrar a professora Josi ela falou sobre a empunhadura no vídeo. Vocês lembram o que é empunhadura? É o modo que a gente segura a raquete. Então, existem dois modos que a gente pode segurar. Então, o modo clássico que é como a professora Josi está mostrando. Então, a gente usa o polegar e o indicador para segurar a raquete e os dedinhos ficam atrás fechados. Então, nesse jogo, no jogo clássico nós podemos bater com os dois lados da raquete. Então, com o lado vermelho e com o lado preto. Então, a gente pode bater das duas formas na bolinha. No modo caneta é como se a gente estivesse segurando realmente uma caneta. Então, a gente tem aqui uma raquete caneta. Então, usa o indicador e o polegar também e a mão atrás ela fica, pode ficar aberta. Atrás ela pode ficar aberta, os dedos podem ficar ali atrás. Muito bem. Só que a diferença do jogo clássico para o modo clássico e o modo caneta é que com a caneta nós batemos apenas com uma parte da raquete, um lado da raquete, porque ela não tem os dois lados, o preto e vermelho. Então, a gente só bate com um lado da raquete. Beleza, pessoal? Então, para nós começarmos a nossa atividade prática hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Então, vocês vão precisar de um pedaço de papelão, copinhos descartáveis, se vocês não tiverem copinho, vocês podem usar qualquer tipo outro de potinho, até pode ter esses potes de cozinha que vocês têm em casa. Vocês também vão precisar de um potinho para nós desenharmos a raquete, régua, caneta, tá? Vão precisar também de forminhas, dessas bandejinhas de caixinha de ovo. Vocês podem utilizar a bolinha de tênis de mesa mesmo e caso vocês não tenham a bolinha de tênis de mesa, vocês podem usar uma bolinha de desodorante rolom, essas que a gente encontra no mercado, esses desodorantes mesmo. Então, a gente pode usar a bolinha de desodorante rolom também ou qualquer outra bolinha que pingue bastante. Para isso, como você já tiver na aula passada como desenha a raquete, nós vamos utilizar o mesmo princípio que o professor Rodrigo ensinou vocês lá. Então, vocês vão precisar de dois pedaços de papelão, tá? Por quê? Para ficar mais firmes. Então, a gente já fez essa raquete aqui, ela já está prontinha, tá? Já fez essa raquete para vocês. Então, podem ver que com dois pedaços de papelão ela fica mais firme. Então, vocês irão usar o potinho e vão colocar ele sobre o papelão. Então, vocês irão desenhar, vocês não irão desenhar a circunferência inteira, tá? Vocês vão fazer até a metadinha dela aqui. Então, vocês podem ver que a professora fez só a metadinha aqui. agora vocês vão utilizar a régua e vão colocá-la bem no centro aqui, um pouquinho para baixo. Então, vão fazer dois traços, podem usar o mesmo tamanho da régua, da largura, tá? E vão, ó, a professora fez aqui os dois riscos e vocês vão agora puxar para fechar a raquete aqui, Então, vai ficar mais ou menos assim, tá, pessoal? A nossa raquete. Vocês irão recortar e irão colar uma sobre a outra. Então, para colar bem, vocês sempre coloquem um pezinho em cima dela para grudar bem, tá? Nós não vamos recortar aqui porque a gente já trouxe pronto. Beleza? Então, para isso, nós vamos para a nossa primeira atividade. que vai trabalhar a coordenação motora. Então, a professora Josi vai nos ajudar nessa atividade. Então, vocês vão pegar uma bolinha. Então, a professora vai usar a raquete normal, mas vocês podem usar a nossa raquete de papelão e vão fazer um movimento de bater a bolinha. Sempre segurando no modo caneta, tá, pessoal? A gente vai usar na caneta. Então, vão bater a bolinha sem fazer ela cair no chão. Beleza? Muito fácil, né? Isso é para não trabalhar o nosso movimento da coordenação motora. Agora, para dificultar, nós vamos tentar bater a bolinha nos dois lados da raquete, tá? Então, bate primeiro desse lado e outro desse. A professora Josi vai demonstrar para vocês. isso, vai utilizar os dois lados da raquete para dificultar. Muito bem, pessoal, conseguiram fazer esse desafio aí em casa? Espero que tenham conseguido. Agora, nós vamos precisar utilizar a parede para essa atividade. Então, vocês lembram que a professora Josi falou no vídeo que a bolinha tem que quicar uma vez do lado da sua mesa e uma vez do lado da mesa do adversário, né? Então, a gente vai treinar esse movimento na parede agora. Como que a gente vai fazer? A bola tem que bater na parede, você vai jogar, a bola vai pingar no chão e uma vez na parede vai voltar e você vai realizar esse movimento. Vamos lá? Então, crianças, vocês irão sentar, né? Perto, próximo de uma parede e vão realizar o movimento. Então, a bolinha irá pingar no chão, você irá bater e ela bater na parede e vai realizando o movimento lá, né? A rebatida. Então, a professora Josi está demonstrando para vocês como que a gente faz esse movimento. Então, lembrem-se sempre da posição da raquete, tá? Esse é um movimento como se a gente estivesse jogando lá com o adversário, batendo na mesa dele e voltando. muito bem. Tentem fazer em casa lá e agora, lembra no vídeo que a gente falou para vocês do saque. O saque é um dos fundamentos importantes para acontecer o jogo. Então, ele sempre acontece no início e quando realiza um ponto também, né? Então, para iniciar e reiniciar o jogo. O saque correto, então, a gente tem que ficar com a bolinha com a mão aberta, a bolinha no centro da mão, na palma da mão e vocês irão jogar ela para cima e bater nela. Então, esse é o movimento do saque correto. Agora, para vocês tentarem, vocês irão fazer lá o movimento. A professora Josi vai demonstrar. Então, assim é a forma correta do saque. mais uma vez. Jogou a bolinha para cima, bateu e... Muito bem. Nossa, está muito difícil, prof. Então, vamos primeiro fazer com ela pingando. Então, você irá jogar a bolinha no chão e sacar. Muito bem. De novo, professora Josi, o início do saque, pinga a bolinha no chão e bate. Isso. Então, vocês irão rebater assim. E agora, a forma correta novamente, professora Josi. joga a bolinha para cima e... Muito bem. Então, essas são as duas formas de a gente... de iniciação ao saque, tá bom, pessoal? Então, pessoal, nossa próxima atividade é... bolinha no copo, o nome dessa atividade. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar dos copinhos e para os copinhos não caírem, vocês vão colocar um pouquinho de água dentro dos copinhos, tá? Então, o objetivo dessa atividade é fazer com que a bolinha que uma vez do lado passe a redinha e caia dentro dos copinhos, tá? Então, vocês irão tentando isso. Vocês também podem fazer pontuação, podem desafiar alguém. E na casa de vocês... Nós estamos usando a mesa de tênis de mesa, mas na casa de vocês, vocês podem usar qualquer mesa, tá bom? Então, agora, nós iremos fazer uma disputa entre eu e a professora Josi para ver quem acerta dentro do copinho. Então, nessa atividade não tem problema quicar a bolinha mais de uma vez na mesa, tá? Mas no jogo de tênis de mesa a bolinha só pode pingar uma vez. Então, vamos lá? Quase! Não conseguimos, pessoal, mas vocês vão tentando. Isso é uma forma de praticar, tá? Uma forma que caia lá e quique na mesa uma vez. Beleza? Agora, vamos para a nossa outra atividade. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar o saque. O objetivo dessa atividade é fazer com que a bolinha pingue na mesa, e caia aqui dentro da bandejinha do ovo, da caixa de ovo. Beleza? Então, a professora Josi vai sacar o movimento básico, é aquele pingando na mesa que a gente fez lá na parede no começo. Então, pinga na mesa, só pode pingar uma vez. Passa a redinha aí. Quase, professora Josi. Isso aí. Vamos tentando, pessoal, em casa. Isso. Ui, quase, professora Josi. Ui, então, esse é o saque básico. Vamos lá, prof. Ó, pingou duas vezes na mesa. Então, esse é o movimento básico do saque, que ele pinga na mesa e cai do outro lado na mesa do adversário. Agora, nós vamos fazer o saque corretamente. Então, galera, agora a gente vai, eu e a professora Josi, a gente vai fazer um joguinho pra vocês. Relembrando que é dois saques de cada jogador, tá? Então, relembrando também o que o vídeo falou, que são uma mesa e ela tem dois lados, beleza? Então, a professora Josi vai começar o saque, então, ela tem direito a dois saques. A professora Josi errou, mas o saque é dela. Ponto da professora Josi, mas quem saca agora sou eu, porque ela já sacou duas vezes. Então, ponto da professora, meu, e quem saca continua eu ainda, porque são dois saques. ponto da professora Josi. Então, ela agora tem dois sacos. então, vocês sabem que no tênis e mesa a gente tem a movimentação, então, não é um jogo parado, tá? Então, a gente sempre se movimenta para a direção que a bola for. Então, continua o saque da professora Josi, porque ela tem dois sacos. Mais uma vez e... Muito bem, crianças. Essa foi a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem foto, vídeo de vocês também praticando o tênis de mesa. Vocês podem usar qualquer mesa e usem os materiais alternativos que a gente ensinou nessa aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe? Não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também, envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Minha janela mostra meninos brincando de pipa e brincando de bola. Minha janela mostra pessoas andando pela rua, passando. Minha janela mostra a escola construindo o Jardim Amália. Minha janela mostra o Jardim Amália.